Cara, eu vou te falar Eu posso falar mais um show que eu tive que ir a trabalho Que me veio na cabeça agora E esse foi ruim por vários motivos Pode falar, lógico Era a reunião dos amigos Os amigos, pra quem não lembra, eram o Sijão do Jim Chororó O Zezé de Camargo e o Luciano E o Leandro e o Leonardo Só que a gente tava falando desde 2006 Já não era mais o Leandro e o Leonardo, era só o Leonardo Aí Mano, a gente foi fazer essa porra E eu lembro que eu tava gravando com um cinegrafista Que o nome dele era Sandro E esse cara era do estúdio E o estúdio, pra quem trabalha dentro do estúdio Pra quem não sabe O câmera não aperta o rec Porque é tudo cortado pelo switch É lá em cima Que é aquela sala de controle Ele tá transmitindo direto Exatamente, ele não aperta o rec Beleza Aí a gente foi Eu vou falar bem rapidinho A gente foi e gravou com o Chiton O Sijão do Jim Chororó foi de puta entrevista legal Eles são gente fina demais Demais, isso é verdade Os Zezé de Camargo e o Luciano Eles eram vetados na RedeTV Porque eles tinham processado A RedeTV tinha uma treta Ô, falei o nome da emissora Que pena Enfim E aí, cara O Leonardo não ia dar entrevista Não ia E a Keyla chegou Ligeira pra caramba O Leonardo tava ali Ela foi do lado Não sei o que O Leonardo não podia ver uma mina Até hoje ele é assim Ele não pode ver mulher E aí ele viu Se ele ver eu cabeludo Ele vai pra cima Tem que tirar essa barbinha aí Aí ele vai pra cima É, não sei não Aí ele catou O cara Chegou lá Ele viu a Keyla A Keyla tava tudo arrumadona Não sei o que A Keyla era Ela é alta, né É um mulherão, né Ela é magrinha Mas ela é grande O Leonardo foi pra cima, velho Aí a Keyla ligeira Já catou o microfone E começou A assessora do Leonardo Que é uma mulher Que no meio Todo mundo odeia ela E ela é conhecida no meio Não vou falar o nome Ficou puta Veio em cima de mim Eu falei Desculpa, mano Se o cara resolveu falar Com a repórter Eu não tenho culpa Eu não pedi nada Aí ela foi Falou pro Leonardo Beleza, tal Não sei o que Aí a gente foi fazer As imagens do show Na hora que eu tava indo Gravar Eu, eu Assim Era um Aqueles negócios de fila Assim, tá ligado Eu tava indo aqui O câmera já tava vindo E ele tava com a câmera do lado Ele tava correndo Pra chegar no palco Ele me deu uma camerada No olho, velho Eu tomei O microfone da câmera Tipo, deu no meu olho Assim Cara, meu olho Ficou desse tamanho Na hora Eu já Assim, na hora Que ele me bateu Você vê como Quem tinha maluco, né Ele deu a camerada Eu já falei Mano, corre Foda-se meu olho Vai gravar a porra Da imagem Aí ele foi Gravou Tal Não sei o que Porra Caralho Gelo Não sei o que Cheguei no relatório Coloquei Cara, aconteceu isso Isso e isso E coloquei Porque a gente não ia Falar com o Leonardo Então foi um ganho Pra gente Foi meio que um furo Cheguei lá Falei Coloquei no relatório Temos aqui Falando com o Leonardo E beleza Vou gravar a moral, né Peguei o cara Que não era pra pegar Pegou o cara Que não era pra pegar É, isso aí Aí No outro dia de manhã A minha pauta No outro dia Era só a tarde Porque eu tava até Duas da manhã Gravando Cara, nove horas da manhã Meu rádio começa Porque o meu problema Era de manhã Começa a gritar Meu rádio Na época Nextel Fala, mano Com o diretor, né Meu diretor Caralho Cadê a porra A entrevista do Leonardo E não sei o que Eu falei Velho Não sei Ué, tá na fita A gente usava fita Tá na fita, caralho Ué, gravamos Porra, porque não sei o que Porque ninguém acha isso Não sei o que Beleza Falei, cara Não sei o que aconteceu Vê aí Deixa eu voltar a dormir Porque eu vou gravar à tarde Catei, voltei a dormir E foda-se E não acharam Não Quando eu estava indo Pra emissora à tarde Eu lembrei Eu estava gravando Com o Sandro O Sandro é do estúdio Ele não apertou o rec Foi exatamente isso que aconteceu O que a gente chama De falso rec, né No meio da TV A gente chama de falso rec O cara achou Que tinha gravado E ele não gravou Então eu arrumei treta Com a assessora do Leonardo Que, mano A mina E ela é meio influente Essa mulher Até hoje Ela é assessora dele Tomou um soco da câmera Tomou um soco da câmera E a porra da entrevista do cara Não foi pro ar Deu pra salvar o resto A entrevista do Chitãozinho Chororó Foi super legal Tinha até umas outras duplas lá Que eu não lembro o nome Que são menos famosos que eles Mas é que atrapalha o lance E aí, mano Puta, cara Chego na emissora Já entrei na emissora Já falei com o diretor Já sei o que aconteceu Aí ele pegou e falou Ah, o que foi? Eu falei Eu tava com câmera Que não grava com a gente Que é um cara que é do estúdio Não sei o que É um cara muito bom Mas, cara É um cara do estúdio É um erro O cara não deu rec Puta, que bosta, velho Me fudi É um cara que é do estúdio